Dinheiro, e o dinheiro pra nós aqui, mas pra nossa arma não vale nada, só fornica a nossa vida, é ilusão. É só ilusão, né? É, é ilusão, ué. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje nos bairros Primo, em Campestre, onde vamos atravessar uma família, um senhor de 93 anos, tá ali ó, trabalhando, descascando fava. Ei, essa não parou não, hein? Tá na saúde. Quem gostar e se inscreva no canal, deixa aqui o like. Boa tarde pra vocês, tudo bom? Ah, tudo bom, senhor. Qual que é o seu nome? Toninho. Toninho. E o nome do senhor, qual que é? Sebastião Gobilé da Silva. Todo mundo chama de Tchão? Tchão Chava. Tchão Chava. Mas por quê? Ninguém conhece, eu não sei que nem conheço, é Tchão Chava, que lindo. Falou Tchão Chava, sabe quem que é. É, sabe quem que é. Você está descascando uma fava aí? Estou descascando aqui. O senhor mesmo que plantou? Hoje ninguém gosta disso, né? Hoje ninguém gosta. Pois é, e eu gosto. O senhor gosta de comer a fava? É verdade. Eu gosto de canjiquinha. Eu gosto de tudo, enquanto essas comidas grossas, grossinhas. Essa fava foi o senhor que plantou? Aham. O senhor que plantou a fava? Foi. Graças a Deus foi. E está correndo bastante, hein? Essa não tinha o poder de plantar. Agora a outra que vem, para o ano, não sei. Quantos o senhor está? 93 já foi. Errei. Está em janeiro, né? O senhor é filho dele? É. 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 É bastante filho? É. Mas essa fava, Sotião, é para vender ou é tudo para comer? É para vender. Essa aqui é para vender. Mas já consegue vender tudo? Para comer eu tenho outro lá, estou tendo separado, bem baixo. Sei. Uma maior. Que preço que vende a fava? Ah, isso aqui foi barato. Doze é o quê? Doze? É. E o senhor mexe para plantar amendoim ainda ou não? Hã? Amendoim, o senhor não planta? Plantado um pouco ainda. Mas agora eu cancelei. Parou? Agora eu não mexer com isso não. Por quê? Não se anivou. Por quê? É. Porque o preço que vale ninguém paga. Eu vou cobrar no preço que para não tirar o meu serviço ninguém acha demais, né? Que preço o senhor está vendendo? Sessenta. É louco. Mas é em casca ou de buiado? Com casca. De buiado, né? Vai lá no supermercado que você vê comprar cem gramas de minguina. É caro, né? Vai lá. Aí a fava compensa mais, então? A fava é muito melhor. Aqui eu não empato adubo, não empato nada. Põe ela no meio do mil e ela come. Cresce mais forte coer, então? Não. O senhor já aproveita o pé do mil, então, para ela subir. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E aí, vai lá mostrar o pé de fava, a lavoura dele. Aí que é a horta do senhor. Eu não falo nada, eu vou apoiar e ele não vai escutar. Eu sou o tchau, aqui é a horta. Aqui é a horta do senhor? Não, aqui é a roça. A roça? O senhor aproveita o pé de mil para plantar. É. Você faz a cova, a cova, põe o mil e põe a fava. Não, a cova só. Aí depois que coi o mil e a fava sai? Sai. Você vai formando. Vai formando, você vai. Mas aí, na hora que ela apanha, o senhor dá várias panhas? Não, é só uma panha. Panha de uma vez? Panha de uma vez. Agora, aqui, o panhou pode jogar forte. Pode cortar ainda. Faz quantos anos que o senhor planta a fava? Ah, faz muitos anos, rapaz. Desde moleque. É em moleque. Na minha profissão, é só enxado. Aprendeu com quem? Para a fava? É. Meu avô plantava muito. O senhor sempre morou aqui nessa região aqui? Eu fui nascido para trás dessa ferva. Sei. Mas fui criado para cá, aqui. É. Toda a vida, eu moro aqui nessa religião aqui. Toda a vida. Nunca mudei daqui. E o senhor levanta cedo, todo dia vai capinar a roça? Vai mexer na roça? O que o senhor faz? Vai mexer na roça. Porque é a minha profissão, né? Mas o senhor está forte, né? Com essa idade, 93 anos, o senhor pronto, o senhor capina. Não pode nada. Entendi. Eu fico pensando, sabe? O que eu já fui na minha vida, desde hoje. Porque hoje eu não valo nada. Por que o senhor fala? Ué, porque eu... Havia uma coisa que eu fazia. Hoje eu tenho vontade de fazer, mas não posso. Só adianta. Os milhos, o senhor corta tudo seco? É. Milho corta tudo seco. Olha, a vez quando é tempo que está verde, o fio aí passa muito. Sei. Sobra a minha coisa. O que mais o senhor planta aqui? Ah, eu planto feijão. O senhor tem uns porquinhos também ou não? Eu sei que tem uns dois porquinhos ali. Tem lá? Tem ali, tá ali. Tem jeito de nós mostrar lá para o pessoal, os porcos? Tem caminho. Tem jeito de nós ir lá mostrar? Tem, mas. Então eu não chego lá. É, aí é o chiqueiro do senhor. Tá bonito os porcos, senhor Tchão. Vou acastrar aí. Tem que castrar? Tem. Para engordar, tem que castrar, né? O senhor a vida inteira criou porco? Hã? A vida inteira criou? Tudo a vida eu mexo com porco. Mas hoje em dia ainda põe na carne, na lata ainda ou não? Ainda põe. Quando mata, né? Quando mata, põe. Quando tem gente, põe. O senhor está esperto, está andando depressa. Ah, andando depressa, né, rapaz? Quase saindo, né? Vamos para aqui. Abóbora. É. O senhor mesmo plantou abóbora? É, planta abóbora também. Olha que cojeitada. Bastante, uai. Ah, não. Não, não cojei ainda, tudo. Projeitado. Coisa... O senhor vai colocando aqui pra quê, assim, em pézinho, assim? É porque a alheia não pudrece, a porra. Oh, que legal que ele faz, tudo bem arrumadinha. Tem que colher ou cortar, senão ela pudrece tudo. Aí o senhor põe tudo em pézinho, assim? É. Pra não pudrecer? É. Que qualidade que é essa abóbora aí? Ah, essa abóbora aqui faz muito tempo que eu não sei a quantidade dela. Essa aqui é boa. É pra fazer doce ou pra quê? É. Ah, eu cojo pra plantar do porco. Pô, leva muito, dada. Sei. Falei doce. A onde que o senhor plantou essa? Pra plantar pra bachada, pro rodo da roça aí. Esse mi que eu tô... Esse mi é a mesma qualidade daquele outro? Esse aqui é grandão? Isso aqui é outra qualidade. Que qualidade que é? Isso aqui é... Mi branco. Mi branco? Fala bem de eba. Aí. Ah, ele é daqueles bem grandão? É. Esse é bom, né? É rende? Aquele outro é de... Marataz demais, né? Uai, o pé é o tamanho do pé, ó. É, se der chuva de vento, derruba tudo. Aí, aquele outro lá, que qualidade que é aquele lá embaixo? Ah, esse aí, diz que é o santo e lema. Ah, esse aqui é tudo branco ou tem ele misturado? Não, é só... É só dali pra ruba. É só um... Então... É um... É um... Uma semente que mandaram pra mim também, tá? Sei. É. Então, tá? O senhor tá na roça aqui, o senhor não para? Cada hora tá fazendo uma coisa? Tá, cada hora. Fazendo uma coisa. Eu não posso parar. O senhor não pode parar? Não. É por quê? Ah, pra gente parar. Ah, ele fica mais velho aí, né? Mais logo, mais logo aí. O senhor acha que o tempo passou depressa? Ah, sim, ó. Primeiro, mano, dá pra fazer pra não querer falar. Hoje, a pessoa, né? Hoje passa muito rápido. E ele já vai passando e empanhando, pessoal. Não para não, aí, pra vocês verem, ó. Tô falando mais alto um pouquinho, que ele tá ruim de escutar. Mas aí, ó. Ele não para. A vida inteira o senhor mexeu com roça aqui, o senhor gosta de morar na roça. Até com quantos anos o senhor mexia no café? Até com quantos anos o senhor mexia no café? E aí, até os 90 anos, então, trabalhou na lavoura. O senhor é uma pessoa feliz? Graças a Deus. Nossa, eu sou feliz, porque, graças a Deus, eu tenho muita saúde. Agradeço muito a Deus. Agradeço a Deus pela saúde. É, é. Agradeço a Deus. Eu tô nesse mundo aí. Quantos anos o senhor tinha quando o senhor casou? 26. 26 anos. Naqueles tempos, antigamente, era bem diferente. Não tinha energia, tinha? Não. Aí, aí. A luz de clorosena, né? Pra tomar banho, como fazia? Bacia. Bacião. Até quantos anos o senhor tomou banho na bacia? Ah, faz mais de 30 anos que eu pus a luz aqui já. Aí, começou a tomar no chuveiro. É. É. A vida de hoje, o senhor acha que tá mais difícil que antigamente, ou não? Ah, muita coisa eu acho, rapaz. Muita coisa que aparece, que a gente não gosta. Aquele tempo, a gente não via as coisas atrapalhadas nem hoje. Viu? O que que o senhor acha que se mudou? O que que tá atrapalhado? A pessoa sai de casa, não sabe se volta vivo ou morto. Né? O mundo tá perigoso. Tá. Outra coisa. A pessoa não tem respeito mais. Acabou o respeito. Acabou. Antigamente respeitavam os pais? Sim, olha. Hoje, filho, sai aí. Tchau, pai. Tchau, mãe. É desse jeito. Peneu que se antes chegava, tomar a densa e pegar na mão dos pais. Hoje, não. Hoje, não tem disso. O respeito era mais. É. O respeito de peneu era muito fino. É onde eu falo que eu não conformo por causa disso, sabe? O senhor gostava daquele tempo, daquele jeito? Gostava daquele tempo. Eu sofri. Trabalhava. A gente era muito pobre. Mas eu trabalhava contente. A casa. Você largava a casa dentro. Não tinha ninguém que vinha te aborrecer. Agora hoje, você não pode agarrar nada a porra, não. Hoje tá mais difícil de viver, né? Não pode agarrar nada a porra, porque a coisa é sono. É. Sono tudo. O senhor passou muita dificuldade, então, quando eu era novo, ou não? Rapaz, trabalhei com nem sei o quê. Eu, desde sete anos, a vida minha é trabalhar. Sete anos. Porque a minha mãe não vivia junto pra criar nós. Fomos capazes de criar com o avô. Mas, vou falar a verdade, que graças a Deus, nós criamos uma turminha de irmãos. Até hoje, nós temos nome. Tem nome. O senhor sempre preocupou de ter nome. É. Tem nome. Fazer as coisas certas. É. É o que eu falei pro meu filho, agora há pouco. Eu quero morrer. Quer a paz no mundo. A paz. Dinheiro não resolve pra mim, não. Dinheiro não. O senhor quer a felicidade, a paz. Quer a felicidade, Deus. O amor. Eles fizeram uma festinha aqui, o dia dos meus anos. Sei. Vou te falar pra você. Eu ganhei tanta coisa que eu vou morrer, vai ficar aí. Roupa. As coisas que eu ganhei, não vou usar tudo, vai. Pode lá ver um guarda-roupa meu lá. O que que o senhor gosta de ganhar? Hã? O senhor ganhou roupa, mas o senhor acha que foi bando? Eu ganhei tudo. Eu ganhei com sapato, ganhei tudo, rapaz. Tem facão, faca. Tem umas facas aí que eu ganhei. Precisa ver. Eu gosto da lei. É. Graças a Deus. É que é o sinal que os filhos gostam do senhor, né? É. É que eu tenho a regalinha, porque meus filhos, ele é meu. Ele é unido comigo. Graças a Deus, né? É. Graças a Deus. O que que o senhor espera da agora pra frente? O senhor que tá com 93 anos? Ah, eu não espero nada. Isso é só a hora que Deus me chamar, né? Mas o senhor é bem vivido. Assim, que conselho que o senhor dá pros mais novos? Oi? Que tipo de conselho que o senhor dá pros mais novos? Ué, o conselho é pra ser unido com o pai. Vê ou que o pai pede, se um pai tiver a comparação, ele tá fazendo qualquer coisa e o pai vai ralhar com ele. Hoje ele não aceita? O que que o senhor fala pra uma pessoa dessa? É, deixa por conta dele, né? Ele que resolve a vida dele, né? Mas tá errado, não tá? Tá errado, mas tá errado. Mas a vida dele, o conselho é que a gente dá, né? Mas... Os pais do senhor que ensinou isso pro senhor ou o senhor que pensa assim? Não, é eu mesmo. É meu avô que sempre falava pra nós as coisas aí que era. Então, meu pai morou pouco tempo com nós. Mas eu queria bem meu pai. Meu pai foi bom. Foi bom? Foi. Meu pai morreu, não me deu trabalho, morreu na minha casa. Sei. É. O senhor tem saudade daqui a tempo? Tenho. Eu tenho. O senhor teve estudo? Hã? O senhor teve escola, estudo, estudou? Tive nada. Tem tempo que eu fui criado. Trabalhava cedo pra comer de tarde, rapaz. Tinha que trabalhar desde novinho. Escola era pagado. É. Naquele tempo a escola era pagado. Se não tivesse dinheiro, não tinha jeito de estudar. Se tivesse dinheiro, não tinha jeito de estudar. O senhor acha que fez falta pro senhor? Hã? Fez falta os estudos? Ah, eu, depois que eu, que eu, que eu, que eu, que eu tava já moço, eu, eu, eu estudei um pouco no, no Mobral, até andei assinando pra, pra algum aí, pra, pra aposentar. Agora não, agora, a vista agora não dá pra, coisa a mais não. Sei. É, a vista agora tá ruim. O senhor quer, gosta de continuar na Rocinha aí, capinando, isso aí que o senhor gosta? Eu gosto. Esse eu gosto. Ele fica bravo comigo, mas eu não gosto de veneno. Porque hoje o povo só trabalha com veneno. E eu não gosto de veneno. Veneno é o que tá fazendo a banha falhada no povo. O senhor nunca mexeu com veneno? Não. Não gosto de veneno. As plantas do senhor, o senhor usa alguma coisa só na enxada? Só na enxada. É. Cacé é meu, os cacé é meu, é tudo trabalhado na enxada. Eles ficam bravo comigo. Ah, joga a mão disso, joga a mão disso. Eu não largo. É por isso que o senhor tá com essa saúde, 93 anos trabalhando, né? Enquanto eu, eu, eu puder pegar uma enxada, eu não, não desprezo a enxada, não. A enxada me deu, me deu o que comer também. Olha lá, eu sei que... É o que me deu sustento foi a enxada, então. Eu gosto, eu gosto dela, sim. Tem amor nem nem enxada. É. Essa é experiência de vida, né? Amor nem enxada, é o que que falou. Veneno não gosto de veneno, não. Tudo envenenado. Então, você vai comer um tomate hoje, você olha aquele tomatão bonito. Você conta ele, já que duro. Mas o que que é o veneno? É. Pior que é verdade mesmo. É, ué. E o senhor conta... Aqui é o paioto, senhor. O paioto é aqui. Tem que guardar o milho e eu vendi o resto do milho dele pra mim. Tá tudo debulhado? Tá. Mas o senhor debulhou? É, eu arranjei uma debulhadeira. Ah, tá tudo dentro do saco, debulhada. É. Mas esse milho serve pra quê? Vamos fazer papel de criação de vaca. Vamos fazer ração dele, né? Foi tudo o milho que o senhor coiu aí? Foi tudo o milho que o senhor coiu aí na horta do ano passado? É. Aí o senhor vai por aqui no lugar desse? É, eu tiro esse aqui, eu quebro esse aqui e põe aqui. Esse aí o senhor vendeu? Esse aqui eu vendi. Ah, mas eu nem sei o preço aí. Falei pra ele levar o fogo, o gelo meu e o fio. Falei pra ele levar e... Mas o senhor mesmo que quebra o milho e põe aí? É. Mas aí pra carregar o balaio, o saco, quem que carrega? Ah, eu nem carrego. No ano passado eu carreguei o saco. O senhor mesmo carregou? Tinha cacunda, é. É, nessa idade ainda tá carregando o saco de milho ainda. É. Tem umas enxadonas aí, essas aí enxadas, o senhor? Agora, agora eu não vou aguentar carregar milho, não. Vou arranjar uma carreta. É, tem bastante milho, né? É, tem bastante milho ainda. Agora eu vou pôr no sítio. Vamos lá. Ah, tá aí. Aí o senhor deixou o café um pouquinho pro senhor lá? Aham. O senhor ainda tem duas ruas de café? É, eu tirei duas roupas mesmo pra mim beber. Ah, pro gasto? É, pro gasto. Toma bastante café? Ah, eu quase não tomo café, mas eu aqui, vem muita gente, né? Sei. É, então a fava o senhor vende pra ele levar pra fira. É. É, a baciada de fava tá aí no jeito. Dezessete quilos e meio. Dezessete quilos e meio? O senhor mora por aqui mesmo? Não, vai em posse. Eu fico aqui, né? Tem minha casinha. O senhor trabalha em posse ou não? Aposentou já? Ah, não. Aposentei não. Eu trabalho lá, né? Foi na folga, eu fico direto pra cá. E trabalha com o que lá? Vai de Pedrinho. Ah, trabalha de Pedrinho. Faz muitos anos que o senhor mora lá? Uns 30 anos, já. Foi nascido aqui? Nascido criado aqui. Tem muito bicho por aqui? Nada. Cobras, sabe o que? Ah, cobre aparece muito. Que tipo de cobra que tem? A bairra é cascavelha, a gente nem batamos um aqui, ó. Vem até na perto de casa. Pô, tá na beira aqui, ó. Perigoso, hein? Pô, aqui dentro. Agora é o tempo dela, a cobra aparece muito, é fevereiro, fevereiro e março, ó. Então tem a época, né? É. Ele tá preocupado em catar a sujeira ali. Tá bom pra agachar, ué. Ah, ele pegou as cadeiras, né? Eu tenho problema de rir. Nossa, ainda assim eu fui catar a cabeça, eu tava pensando que ele tava com feijão lá em cima. Quando eu cheguei pra dentro ali, ali eu fecho o feijão. Carreguei. Amanhã cedo eu carrego o resto. Aquele levantar eu já carreguei tudo. Aquele juntou umas cordinhas, chegou lá, tinha montado, viu? Aquele perreiro, meu Deus, você vai carregar, não? É, não, já nessa idade aí. Esse milho aí, no caso, pesado. Carrega tudo. Tudo nas costas. Depois dentro do sapo, porque ele vai carregando. Ano passado, não sei, não. Ano passado, peguei o cabernete e montou ali, fui lá e jogou no cabernete. Então, porque dá trabalho, né? É, pertinho, mas não custa nada, joga dentro do cabernete e leva. Ah, né? E vai ter que cuidar de mim. Então, o Chico teve... É, o Chico Abelho já veio aqui entrevistar o senhor. Aquele diga, ele veio aqui e foi lá entrevistar a noi no café também. É? É. É. O Chico é gente boa, né? É. Gente boa. Ele teve de casa inteiro aqui no carro. Contou umas histórias pra ele, hein? De tarde que ele desceu, ele foi lá na casa. Um homem, ele tá baixo, ele foi lá também. Eu fui lá junto com ele. Sei. É o homem do Chico? O Varisto. Ah, eu sou o Varisto. O senhor tem dor de perna, dor no corpo ou não? Algum dia tem. Mas... É porque é a idade, né? Eu agora clamo só do janeiro. É? É. Não clamo do janeiro, não. Muito problema que eu tenho, a mulher vai fazer remédio. O remédio não cura mais, não. Agora tem que eu conformar. Eu conformo. Mas se estiver doendo, o senhor não toma remédio, não? Ah, eu também tomava remédio, mas ele tenta ter uma despô. Eu levava aí, eu sem querer. É? E antigamente não tinha remédio, tomava remédio de mato? Tomava remédio de mato. E era bom? Era bom. Que tipo de remédio tomava? Ah, tomava, o que tu contava, é? Remédio não ensinava um, tomava, ensinava outro, tomava. É isso. Hoje em dia, inatoma chá de mato, assim ou não? É, tomo. Tomo? Tomo. É. Não tem fé com o médico, esse remédio de... Tudo remédio é do mato. É, né? Ele faz remédio... Tudo remédio é do mato. O pai é líquido, não tem. É, é o remédio. Não tem esse remédio, não sei, é do mato. O chá resfriado é chá de favaca. Se o senhor estiver com gripe, o senhor toma o quê? Hã? Quando o senhor está resfriado. Ah, eles tomam um comprimido, uma coisa, um remédio de calo. O chá, o chá de folha, de mato, aí que ele toma. É, mas o senhor está forte. O senhor chegou nessa idade aí, é para poucos. Graças a Deus, o senhor vai chegar no 100. Ele trabalha muito, não para, né? Pelejando e já anda para o meio ali, apanhando. Meu pai já tinha entrado e travado. Seu pai novo, que ele parou, travou. É, ele está esperto. Está esperto porque está trabalhando, né, Tião? É. O senhor está esperto porque está trabalhando, né? É, fala aqui. Trabalhar é bom. A gente extrai a vida. Vamos lá no serviço, a gente está pensando em nada. Passa o tempo, né? Passa o tempo. Aí eu estou meio, nem lá, nem cá, eu vou para a roça, para o chá. É, ué. É, fala. É verdade. Passa, esquece aqui do problema, né? É. Então, sotião, hoje, né, conversou um pouquinho, hein? Peguei o senhor no serviço, fazendo descascão na fábrica. Quero agradecer ao senhor por dar a entrevista. Que Deus dê muita saúde para o senhor. Para nós todos, né? Para nós todos, dê força para trabalhar, continuar fazendo o que gosta. Saúde, né? A gente precisa pedir para tudo quanto é gente. Para todo mundo, né? Que nós todos somos irmãos, né? É, ué. É. Às vezes uma pessoa vê um preto aí, fica coisando. Não é uma coisa de nós. É uma coisa só. Tudo família, tudo irmão, né? É só a cor dele, mas às vezes um preto tem mais valor do que uma pessoa qualquer. É, eu gostei. Vamos finalizar o vídeo com essa frase, senhor. Verdade. O senhor está, está certinho. Pessoa já saiu de casa. Ai, ai. É triste uma pessoa sair de casa. Ele é marrista. Ele chega lá no lugar, o povo fica olhando de banda, né? Aí, aí não dá não, né? Não é. É bom chegar no lugar, o povo... Acolher, né? A única gente. Tá certo. Aí que é bom. Eu falo pra você, rapaz. Aqui passa gente aqui nesse caminho aqui, ó. Alegreita com o meu irmão meu, eu não sei quem que é mais. Ele é amigo meu, que já faz muitos anos que a gente... Conhece, né? Lidou junto. Passa muita gente aí que faz muito tempo que a gente vivia junto e hoje não encontra mais, né? É verdade. É, Sotião. Fica com Deus, então. Deus dá muita saúde pra todos nós, então. Pra nós tudo. Amém. Fica com Deus, então. Tchau pra vocês. Tchau.